Ora bem, estou aqui de várias famílias, vou-vos mostrar o que é que tenho andado por aqui a fazer. Portanto, vou-vos ensinar a fazer uma massa, uma massa 3x1, portanto, 3x1, tem que se for 3 partes de areia por uma de cimento, neste caso, isto é areia, normalmente eu vejo que este é um balde, mas uma pequena quantidade que eu vou fazer, vou utilizar esta pequena latita, a gente tem que juntar assim areia com cimento, e depois, claro, isto é uma gamela, e isto são colheres de trolha, depois liga-se todo ao computador com um cabo SE. Agora, vou-vos mostrar uma parte de cimento, um leque chefe, portanto, que é mais um bocadero, que é para isto ficar uma massa bem consistente, mas agora pegue e misture isto aqui, isto é muito bem misturado. Temos que ter cuidado por causa das latências da placa de são, que não esta vez a ficar toda fodida. É mesmo assim, temos que misturar isto muito bem misturado. Depois temos que ter cuidado com as cenas que podem estar a calipar, se caliparem é uma merda do caralho isto. bem feito, não é? Bem emparo, eu tenho o mesmo jeito para isto, assim bem amassada esta massa, mas depois no fim, podem juntar o que vocês quiserem. Ambaros, bastante coisa, o importante é que fique assim em paro, a massa homogénea, bem misturadinha. a massa homogénea. Bem, está, agora, deixo-o pegar, tenho de ditar aqui um bocado de água, deixo-a-me a olhe a água, viu? Não dito-lhe demais senão isto fica muito a mal, não agarro nada. Esta merda ganhar uma consistência sim animal mesmo, um som mesmo brutal, um som de estúdio mesmo 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 mesmo, precisa mais de um pouco de água meu, pá nesta altura que se vocês quiserem podem juntar aqui um hipótesito, um roque, um bar, quem gostar de coisas também pode misturar, isto aqui, não há caixa que se faça, qualquer merda pode ser mesmo, mais de um bocado de água, quem tiver vinho melhor, o vinho dá sempre para aquele gosto extra, sabe, depois no fim, é mais fácil, quem quiser comer esta merda se estiver deitada a caidinho, isto vai que é uma maneira correta e tem um espetáculo. Claro que há pessoal que vos vai ensinar a fazer isto de outra maneira, não é? Isto de cada um, cada um faz a siana, pá, é uma maneira de ver, não é? Outros metem mais areia, outros metem menos areia, outros metem mais massa, outros menos massa, para utilizarem cabos USB, ou um jack, isto é tudo, tudo a siana, pá, é tudo muito fígado, não é? O porto temos toda a siana, vai, o esquecimento, fica direito, não é? Põe aqui grumos, põe aqui grumos, senão depois isto também vai, vou enxapar a mata aqui, balentemente, isto não agar, não é? Claro, isto é como é areia, estou com areia fino, para fazer uns acabamentos, fazer umas rebotagens, a mata fica mais por aí. Assim assim, aqui, tem 10 minutos, acaba em um parede, vem? Ó, vim da água, só para ajustar a textura, depois, só levar ao lume, vai servir, ó, para acompanhar, podem juntar, uma penha, também pode ser com uma guitarrazita, baixo, ó que assim, não é? Aqui é uma massa de categoria, pessoal, é? Espero que tenham gostado, pá, e vemos-nos por aí, para mais uns tutorials da nossa vida.